Então gente, bora continuar a semana do que vocês pediram pra eu reagir, as mais pedidas, e bora fazer o react aqui da Lineage Skinnage, Simple Man. Nunca ouvi falar dessa banda, nem sei do que que se trata. Enfim, bora ver de qual é que é, já tá aqui no jeito bem agora. Música Mama told me When I was young I'm set beside me My only son And listen closely To what I say And if you do this It'll help you Some sunny day I am Oh, take your time Don't live too fast Troubles will come And they will pass We'll find a woman And you'll find love And don't forget, son There is someone Up above And be a simple And be a simple Kind of thing Or be something You love and understand There will be something There will be something There will be a simple Kind of thing Oh, won't you do this For me, son If you can Get your lust Get your lust For the rich man's gold All that you need All that you need Is in your soul And you can do this If you try All that I want All that I want For you, my son Is to be satisfied And be a simple Kind of thing Oh, won't you do this Oh, won't you do this For me, son If you can Oh, won't you do this Oh, don't you worry You'll find yourself Follow your heart And nothing else And you can do this Oh, babe If you try All that I want For you, my son Is to be satisfied And be a simple Kind of thing Or be something You love and understand Baby, be a simple Kind of thing Caralho Música composta em 1973 Por Ronnie Van Zandt E Gary Rosenthal Integrantes da banda americana Linetsk Deve ser Linetsk, né? Linetsk, sei lá Ah, que se dane Pouco importa Ó, acabou É isso aí Cara Sabe quando você não espera nada E você acha que vai ser mais do mesmo E aí vem uma música que é totalmente diferente Bom, é esse o caso Uma música que com seis minutos Passa uma mensagem que eu acho que todo o universo devia saber Porque sim, eu acho que tem a vida fora do planeta Terra Não precisa que nessa merda de universo infinito, né? Só tem a vida nesse planeta? E a vida mais inteligente é a merda do ser humano? Ah, me poupe Então assim Você vê que Essa mãe que ele fala na música aqui Pode representar tanta coisa Pode representar Deus Pode representar de fato sua mãe Seu pai, sua avó Um tutor legal Um amigo Alguém que você tenha aí Algum tipo de inspiração Que te falou essas coisas E cara Sem tirar nem pô A gente tem que fazer isso mesmo A vida Tem que ser levada na simplicidade Você vai ficar querendo as coisas aí Cada vez mais requintadas Rebuscadas Comprando o mais caro que o dinheiro pode comprar E no final das contas O pêndulo de Schopenhauer vai Pender pro tédio E você vai buscando coisas cada vez mais estranhas A ponto de se perder no meio do caminho Que é buscar tanto algo bom Que acaba perdendo a sua alma E é o que falou ali O que você precisa Você não precisa invejar o dinheiro do homem O que você precisa Estar dentro de você mesmo Estar dentro da sua alma E realmente Pra que você quer imaginar aí Você tendo tudo nesse mundo Se no final das contas Você vai ter tudo E no final você vai pensar Pô, tá, e aí Eu continuo igual eu tava antes A diferença é que agora eu tenho essas coisas Ah, mas nada disso me anima Então o que eu vou fazer Ah, vou dar um tiro na minha cabeça Assim, a gente às vezes vê certos famosos E pensa assim Nossa, aquela pessoa deve ser muito feliz Cara, a pessoa colocar uma foto na rede social ali Você não sabe o que tá além O antes e o depois daquela foto ser tirada Esse papo de Ah, estou muito feliz Minha vida está maravilhosa Uma coisa que não sei o que Você olha pra pessoa O olho dela nem brilha Tá sem vida Por exemplo, vocês estão vendo aqui, ó E olha que eu sou uma pessoa Desacreditada de felicidade Vocês estão vendo que meu olho brilha Com o reflexo do refletor aqui Tem gente que nem isso tem, velho Você vê que a pessoa ri E não ri com os olhos É um sorriso falso É um sorriso forçado É uma falsa felicidade E é isso que permeia Que as pessoas querem hoje em dia E focam tudo na ideia De ter cada vez mais Porque o que já tem não é suficiente Vocês querem um bom exemplo disso? Um ótimo exemplo disso? A maldita política Essa obra demoníaca e criminosa Que foi criada Pura e simplesmente Para que homens Que querem poder Consigam ter cada vez mais poder E este poder Custa cada vez mais A vida de inocentes Que só querem viver suas vidas A pessoa já entra lá Ganhando um salário Que eu nunca Não consigo conceber Não concordo Que a pessoa receba aquilo tanto Mas ainda tem que roubar mais Porque o tanto que ela tem Que já é muito Não é suficiente Tem que ter mais ainda Porque é isso que vale Dentro deste Círculo ocultista Chamado política E aí assim Você percebe que isso Ainda acha Idiotas inúteis Não é nem idiotas úteis São idiotas inúteis Que defendem E falam que isso é necessário Se você então Quer sustentar Um vagabundo de terno Para ele ficar aí Comendo e bebendo Coisas que você nunca Experimentará na sua vida Continue defendendo Mas por favor Faça como 99,9% das pessoas Que se inscrevem Nesse canal E não assista Porque sinceramente Você não é nem um pouco Bem-vindo aqui E se continuar vindo Vem de sem vergonha Que é A senhora Sua mãe A fulana Não ensinou você A ter vergonha Na cara Não Vai continuar Vindo aqui Parasitar Então a gente Percebe que As coisas Elas realmente Estão Muito erradas E que se você Não buscar Simplicidade Na sua vida A sua busca Vai dar Em absolutamente Nada Conheço pessoas Que assim A felicidade Da pessoa No final de semana Jogar uma carne Numa churrasqueira Abrir uma cerveja E tá bom Eu vejo isso Como uma coisa simples Apesar de que O preço da carne Tá cada vez Mais caro O que não tá caro Nesse maldito país Então assim Aproveite os pequenos Momentos da vida Os momentos De simplicidade Aproveite As coisas Simples Que a vida Pode oferecer E se você Você puder fazer Uma pequena coisa Pra fazer a vida De alguém bem E você Vai se sentir Melhor também Porque de nada Adianta Você ficar aí Fingindo Né Você Fingir que você Tá fazendo boas ações Quando é tudo armado Você finge Que faz alguma coisa Mas tá tudo combinado Você Inventa Que tá fazendo Boas ações Mas na verdade Tudo aquilo ali Já foi pré-programado E outra coisa Se você quer fazer o bem Você não precisa Anunciar pra todo mundo Que você tá fazendo É só fazer A única pessoa Que interessa Saber disso É você E pra quem Acredita Pra Deus Então Se você quer fazer Uma coisa boa Não precisa mostrar Pra todo mundo Quão bonzinho Você é Porque sinceramente Isso pouco importa Pras outras pessoas Vai trocar aí Uma boa ação Por causa dos malditos Likes E visualizações Eu acho que Eu como já Perdi isso Aqui no canal Eu acabei Percebendo Que isso Não quer dizer nada Ainda mais Quando eu faço Conteúdo Sem receber nada Em troca E eu falei Que eu ia desabafar Ontem Cabei esquecendo E bom Deixa pra lá Nem sei Se quem assistiu Ontem Vai assistir Esse aqui Hoje Nem sei Se vão assistir Enfim Nos vemos Nos próximos vídeos Fiquem com Deus Que Deus abençoe E até a próxima Tchau gente Fui